Fala Chico, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, segunda-feira eu fui ver a Dominar 250, né? Sim. Bom, pelo referencial que eu tenho da 400, eu achei que o acabamento dela não foi tão bom quanto o da 400. Na asa dianteira ali, o adesivo, sabe, não tem uma qualidade que eu esperava, né? Eu sei que se fala muito de moto premium, né? Mas, enfim, eu imaginando, fazendo um paralelo com a concorrente dela direto, eu imagino que seja a CB300, a Phaser, cosmeticamente falando, assim, eu acho que o acabamento, ela deixa um pouco a desejar. Mas fazendo um paralelo com relação às outras Dominares, né? A 160, a 200, eu queria uma opinião sua a respeito da decisão do cliente, né? Do comprador, do cara que quer comprar uma moto. Se ela ultrapassa os 25 cavalos que você sempre aconselha aí, a turma que é iniciante, comprar uma moto, então a Dominar 250 talvez escaparia aí dessa questão. Claro, se não fizer um ajuste fino aí de dois cavalos, um cavalo a mais, né, também. É, eu tô agora... Mas vamos focar no preço, né? Ela tá a 22,500, preço, acho que é o preço final já. A Dominar 400 tá 25,500, até 3 mil de diferença. A Dominar 200 tá 22 mil, tá 20 mil, aliás, 20 mil. E a 160 acho que tá 16 mil. Eu acho que entre a 160 e a 200, até que tá ok a diferença de preço, né? Mas eu acho que entre a 200, a 250 e a 400, essa proximidade de valor, eu acho que uma acaba atrapalhando a venda da outra. O cara vai comprar 200? Eu falei, cara, com mais 2.500 eu pego uma 250, poxa, tem um torque melhor, tem um porte maior, ela é muito parecida com a 400, né? E aí o cara vai lá, mas aí se eu for pegar 250, com mais 3 mil eu pego a 400. Então, assim, eu queria, na sua opinião, onde a 250 se posicionaria dentro da própria concorrência interna que ela acaba gerando? Se é que você concorda que é uma quiata e acaba tendo uma concorrência interna dentro da própria bajagem, né? Pela proximidade dos valores e até a diferença, assim, de porte uma pra outra, né? Principalmente considerando a 250 pra 400, o cara que vai pegar uma 250, se ele for pensar um pouquinho, cara, mais 3 mil ele pega uma 400, porque a moto tem um duplo de cilindrada e põe 13 cavalos a mais, né? 14 cavalos a mais. Então, assim, é um abismo muito grande, fora o torque, o porte, os acessórios, enfim. É uma coisa pra gente pensar aí. Eu não sei se essa jogada da bajagem... Eu tô falando como consumidor, né? Eu não consumiria, eu não compraria uma 250 tendo a 400 num valor tão próximo assim. Sei lá, pegaria emprestado o tio, parcelaria essa diferença no cartão, sei lá, daria um jeito e pegaria a Dominar 400. Um abraço. Giliad, um beijo pra você. Eu tô me adequando, né? Eu acho que no decorrer dos anos, acho que daqui a 10 anos eu vou já recomendar motos de 30 cavalos pra iniciantes, né? O mercado vai evoluindo, as pessoas, as motos vão ficando mais acessíveis ou talvez as situações ficam cada vez mais complicadas e que os brasileiros eles vão evoluindo aí pra motos um pouco mais potentes, né? Que é o que acontece no mercado norte-americano, no mercado europeu. Muitas pessoas começam com motos de maior cilindrada, mas isso tudo também depende do comportamento do brasileiro no trânsito. Então, eu tô abrindo exceção mesmo na minha recomendação pra Dominar 250, que ela tem 27 cavalos. Eu não vou deixar de indicar uma moto excelente, com preço ótimo pra iniciantes. Já quando vai pra uma moto de 40 cavalos, aí não. Não tendo um preço também excelente, eu tenho a responsabilidade de não indicar uma moto de 40 cavalos. Pra uma pessoa que nunca pilotou moto na vida, é loucura. É loucura. Eu não vou fazer isso, tá? Pode ser quando eu estiver lá na frente, o Brasil estiver melhor, aí melhor que eu digo, mais respeitável, assim, no trânsito, né? Mais responsável. As pessoas, que eu acho difícil. Mas começar com a de 40 cavalos, eu não indico mesmo. Mas aí quando vai pra 27, 30 cavalos, eu acho que dá, né? No futuro, eu acho que a gente vai ver motos assim e as pessoas começando com essas motos. Então, no caso da Dominar 250, eu recomendo, sim, pra iniciantes, que já tenham noção de trânsito. Ou seja, já dirige um carro, estão saindo do carro, estão indo pra moto. Não pro cara, ou a moça, ou rapaz que nunca dirigiram nada na vida. Isso eu já continuo mantendo meu posicionamento. Pega uma 150. Nunca dirigiu nada? Nada? Só andou de bicicleta na vida? Não sabe nem andar no trânsito? Nunca andou nem de bicicleta no trânsito? Não. Pega uma 150. Não vai de nada acima disso. Acima de 20 cavalos, nem pensar. Então, pra pessoas que já têm noção de trânsito, legal começar com a Dominar 250. No caso da posição, do posicionamento da Dominar 250, é uma incógnita, mas eu especulo que ela vem pra que a Badiad futuramente aumente o preço da Dominar 400. Pode ser também que a NS 400, que tem lá na Índia, pode ser que seja um próximo passo. Eu estou especulando, gente. Eu não vou colocar alarme de especulação, porque eu estou bonzinho hoje. São uma e meia da madrugada. E é o seguinte, sendo uma especulação, não tendo nenhuma informação da Badiad, eles não falam comigo, mas especulando, muito distante, sem vocês também criarem muitas expectativas, mas a única visão que eu tenho pra isso é a Dominar 250, ela entra pra, sei lá, daqui a um ano, um ano e meio, talvez dois, talvez até meio ano. A Badiad tem nos surpreendido trazido motos que a gente não esperava, né? Bem antes. Pode ser que eles tragam a NS 400, que já tem muito mais tecnologia, mais segurança, muitos itens que a Dominar 400 não tem. E aí o que eles vão fazer? Sobem pra uns 30 mil reais, tiram a Dominar 400 ou mantém e colocam a NS 400 lá em cima, como uma moto de 30 mil reais. Então pode ser que eles mantenham a 400 normal que a gente tem aqui, a Dominar 400? Pode ser. Deixa dominar 425, 26, diferença pequena pra dominar 250, mas vamos colocar a NS, que é uma moto diferenciada, uma baita de uma moto, e é uma moto que não tem como chegar pelo preço de uma, não tem, tá gente? Essa moto ela não tem como chegar pelo mesmo preço de uma Dominar 400 a 25.500, não tem. Se chegar eu vou ficar, putz, os caras tão botando muito dinheiro, velho, tão subsidiando legal. Porque é uma moto que ela é superior a Dominar 400. Então a visão que eu tenho é essa, a Dominar 250 ela entra pra dar espaço pra aumentar preço de uma Dominar 400 ou de uma NS 400. Eles estão mantendo o preço, bravamente mantendo o preço das motos. A Bajaj tem feito um trabalho positivo aqui no Brasil, mantendo o preço baixo das suas motos, botando dinheiro no Brasil, subsidiando as motos do Brasil. Essas motos são subsidiadas, tá gente, pela Bajaj de Índia. Não existe almoço grátis, mas bravamente os caras tão tancando o Brasil. Mas isso não vai durar muito tempo, tá? Isso vai durar alguns anos. Royal durou 4, 5 anos de subsídio. Pode ser que a Bajaj tenha subsídio até, como eu falei, 2028, 2029. Pode ser. E depois corta o cordão umbilical e aí a Bajaj de Brasil vai voar sozinha e aí os preços não vão ficar assim, dessa forma, tá? E aí abre imagem pra produtos melhores, produtos mais bem acabados ou não, tá? Mas o que eu vejo é algo positivo, tá? Pensem comigo. Mesmo que essa NS 400 lá da Índia que foi lançada ano passado, ela venha pra cá, ou esse ano, início desse ano, enfim, mesmo que ela venha pra cá e custe 30 mil reais, ela vai ser uma baita de uma moto, tá? Vai estar num preço muito bom. Ainda assim, tá? Que eu acho que ela não vai bater 30 mil, ela pode bater 30 mil na concessionária, mas vai chegar abaixo dos 30, é isso que eu quero dizer, abaixo dos 30. Mas é a única forma que eu vejo, porque realmente a diferença de 3 mil reais é muito pequena, né? De uma Dominar 400, de uma Dominar 250. Eu enxergo isso como uma oportunidade da Bajaj de aumentar o preço de uma moto que virar pra cá, uma moto melhor do que a Dominar 400. Vamos esperar. Vamos torcer que venha. Sou o destrutor dos sonhos, inconveniente e escondido. Você não gosta de ouvir isso, busca outro lugar, mas sempre está aqui. Quando pergunta não sabe, a verdade vai chocar. A granada nos seus sonhos, prestou atenção, o pino vai saltar. Destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar? Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem. Prometo a uma noite vai lançar, aquela moto do Paquistão. Vai chegar. Vai chegar. Uma trofeita dos brincos do Ipalaia. Você vai esperar. Chega. Assuntei. Destruidor de sonhos, desculpa e sentirei a sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar? Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá O inconveniente não sou seu amigo Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui comigo Destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar? Bibliégio da notícia, podia ter aqui mas não tem Prometo a uma noite vai lançar, aquela moto do Paquistão Vai chegar, moto venta nos picos de Lóia Você vai esperar chegar, surtei Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá O inconveniente não sou seu amigo Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui comigo